Eu imagino que para o Dan não devia ter sido tão fácil no início para ele explicar para todo mundo da universidade que eu estava vindo para cá treinar para representar o Brasil. A gente conseguiu entrar num acordo que eu pudesse também contribuir para a universidade. Ele sugeriu para que quando eu tivesse tempo, ajudasse ele como assistente voluntário. Você fica muito nervoso, porque sendo atleta, você de certa forma tem ali o controle mais ou menos da situação. De fora, basta torcer. Você faz seu trabalho antes, mas na hora da competição você tem que estar ali. E é muito difícil controlar essa emoção. Acho que o treinador sofre mais do que o atleta.